E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, o vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a nova atualização do Invu e falar o que eu acho, eu não testei nada ainda, só sei que tem um negócio do bate-papo e enfim, aí a gente vai olhar aqui o que tem de novo e conversar né, dar as opiniões, enfim, se você é novinho aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver, gente não esqueça de dar like e comentar no final do vídeo ou se você já sabe como é que tá a atualização, comente aí embaixo o que você achou da nova atualização do Invu, no final do vídeo eu vou falar o que eu achei né, que eu vou olhar aqui junto com vocês, bom minhas vidinhas como vocês já sabem, é, pra vocês que compram créditos AP, AG, VIP, etc, ou quer, ou conhece alguém que queira comprar, procura Spring Invu, esse aqui é o Instagram dela, vocês falam com ela por aqui pelo mensage, mensage, todo vídeo eu falo mensage, pela mensagem, é, procure ela e tem todas as suas dúvidas, ela vende isso, ela trabalha pra empresa Medidol, uma das empresas mais confiáveis de venda em Voo, gente também, ela também tem loja tá, super lindas roupinhas delas e, e é isso, vamos lá, gente, minha mãe tá falando no telefone ali no fundo, vocês não, não, prestem atenção lá, prestem aqui, vamos lá, então gente, aqui na interface, o que mudou né, vamos lá, mudou tudo, pra começar nisso né, é, mudou tudo, ir às compras, o que é ir às compras, normal aqui né, pelo que eu tô vendo, meu avatar tá homem, gente, porque eu tava fazendo um avatar homem, tá, é, agora eu tô mais, fazendo avatar mais meninos, porque eu gostei, sabe, assim, não porque, porque eu gostei, eu gosto de ter todo tipo de avatar, é, na loja, acho que não mudou nada, tá normal, na loja, pelo menos, até onde eu sei, se vocês sabem onde mudou na loja, me avisem né, esse, iniciar bate-papo, não sei o que é isso, mas pelo que eu li, pelo que eu li, é um negócio que você entra na ROM, pra, tipo, aqui é a ROM normal né, e aqui é as salas ao vivo, tipo, acho que você entra, e assiste não, o que tá rolando lá dentro, vamos testar aqui, o que é que tem né, deixa eu deixar carregando, tá ensinando a mexer na câmera novamente, sendo que eu já sei mexer nessa câmera, tá bom, vamos lá né, fazer isso aqui, tocou, hum, agora não é mais setinhas, agora é uma bolinha, gostei, entendi, gente, eu não sei se eu tô assistindo, se eu tô dentro da ROM, então, toque aqui para mostrar o seu avatar, gente, ele diz assim, toque aqui para mostrar o seu avatar, né, tipo, poxa, era uma bola, agora já não é, já é o pontinho, ah, eu acho que a bola, gente, tô sem entender o que é isso, mostrar todas as mensagens, somente a mensagem dos apresentadores, hum, toque uma vez para visualizar, e toque novamente para mover, isso eu sei, maluco, isso eu sei, calma, não tô sabendo, gente, o que é isso, ó, não tá indo, tá aí clicando nesse ser humaninha, gente, tô sem entender, vamos entrar em outra sala aqui que não tá dando certo não, não tá dando certo, calma aí, gente, eu entendi, ó, se eu clico aqui, eu vou me transformar em um apresentador, no caso eu vou entrar na ROM, né, mas como eu tô aqui, eu vou só ver, eu só vou ver e ler o que eles estão falando, eu acho que é assim, se for outro jeito, vocês me expliquem aí nos comentários, por favor, que eu também tô aprendendo junto com vocês aqui, gostei do chão, na impressão que eu tô caindo, bom, é bom para quando, tipo assim, tem aquelas pessoas que tá ficando e tá na zona, meu filho, traindo, pô, eu curei aqui, ninguém sabe nem quem foi que fofocou, mas enfim, é, eu acho que foi isso que mudou aqui, né, tipo essas coisas, como é que eu faço uma sala? Vamos ver se eu consigo fazer uma sala, sala, eu acho que não, salas ao vivo, bate-papo, o que é esse bate-papo? Ah, bate-papo é aquela sala normal, né, que eu entro e tal, normal, todos, sala de bate-papo, salas ao vivo, gente, eu não posso fazer ao vivo, né, no a ROM, eu acho que não, né, eu tenho, como é que eu faço uma sala ao vivo? socorro, socorro, e aqui é sala do bate-papo, favoritos, recentes, salas ao vivo, nenhuma encontrada, nenhuma encontrada, pô, como assim? gente, aqui, chatinou, meu nome mudou, tá, mudou, o meu encontrava só uma pessoa, agora tá encontrando esse monte de gente, a gente também vai tá com ele, é coisadinho, vai lá tá feio aqui, mas enfim, vida que segue, minha mãe tá gritando ali, conversando no fundo, calma aí, ah, gente, sabe o que eu notei também? aqui tá pegando GIF, né, só aparecia esses GIF aqui no PC, até onde eu lembro, né, nunca, e agora tá pegando aqui também, né, os GIF, as capas da sala que se movimentam, é, gente, deixa eu procurar uma das minhas salas, calma aí, bom, gente, pelo que eu li, lá só mudou isso, porém, bom, gente, pelo que eu vi, mudou só isso, sabe, assim, bate-papo, crédito, será que mudou o preço? Quem dera, nunca na galáxia, essas coisas aqui, pera, 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 tem ofertas, nenhum vídeo, é pesquisas, mais ofertas, pesquisa de mercado da Alispin e o jogo para ganhar, eu não, esse mais ofertas é novíssimo, hum, interessante, interessante, isso aqui tem tipo uma vaca em life, né, uma vaca em life, gente, é muito crédito, muito crédito, porém, quando vem assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia, vamos lá, compre créditos, gente, foi botar offline aqui que a menina tava só me chamando, do compre crédito, do compre crédito também, preço, eles não mudam isso aqui, que é lascar a gente mesmo de toda forma, é, explore feeds, mesmo jeito, mesmo jeito, não mudou nada, e dentro da ROM também não mudou, acho que só o que mudou foi aquele negócio do ao vivo, né, e a interface aqui, vamos lá, alterar a aparência com o armário da pessoa, não mudou nada, pelo que eu vi aqui, não mudou nada, mudou só o da outra vez, que misturou os cabelos com, com as coisas aqui, né, acho que só isso, vamos ver aqui mais, convidar amigos e amigos, nada mudou, só isso mesmo, acho, eu acho que só isso que mudou, que é esse negócio de, de bate-papo, né, aqui, assim, se eu gostei, não sei, eu queria saber como é que eu ia entrar ao vivo também, mas acho que deve ser pelo PC, não sei, não faço a mínima ideia de como é isso aqui, é, é, um dia eu descubro, se vocês sabem, me digam aí nos comentários, como é que entra aqui pra ficar ao vivo, é, então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, minha opinião sobre isso é, como eu falei, né, nem sei se eu gostei ou não, como é que ela tá me chamando, gente, que eu tô, eu tô lá, ah, então, meu PC tá ligado lá e fica dando online, sabe, bom, gente, esse aqui é um conteúdo que está na minha loja, como coloca o conteúdo, né, vocês sempre me perguntam, vocês vêm aqui em mais, alterar a aparência do perfil, vistuário, acessórios, procura o conteúdo que vocês querem, coloca, por acaso, o meu tá esse aqui, aqui, né, e feito, prontinho, colocou a aparência do perfil, perfeito, fechou, esse aqui é meu perfil do Invo, não existe outro, eu não tenho outros perfis, esse aqui é o único, então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, é, só mudou isso mesmo, isso aqui é aquele look que a pessoa compra, né, como vocês já sabem, compra com 13 reais, eles dizem, era 19,99, tá por 13,89, pra, tipo, a pessoa pensar, hum, tá barato, olha, era caro, tá barato, vou comprar porque tá barato, mas não existe isso, já era 13,99, eles botou isso só pra enganar, né, pra pessoa ficar com vontade de comprar, golpe de marketing, então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, beijão, eu amo muito vocês, até o próximo. Tchau, tchau.